Fala galera do canal da Ubisoft Brasil, eu sou a Mariana Nery e esse não é Ubidrops, também não é o Convida, pelo que eu pude perceber, invade, muito menos. Esse é um programa novo, é um programa que é todo meu, tipo assim, todo, tudo meu. Quem acompanhou aqui o canal da Ubisoft sabe que eu manjo tudo dos games, tudo dos do Paranauê, eu sei de tudo, gente, eu sei de tudo de jogo, eu leio tudo. Mas quando eu coloco o controle na minha mão, cara, eu não sei o que faço, eu não sei fazer, eu não sei jogar, eu não sei se eu vou pra cima ou pra baixo, pra um lado, pô, eu realmente não sei, eu não tenho habilidade, eu não tenho na prática. Não sei, gente, de verdade, cara, na escola era a mesma coisa, gente, sabe quando o pessoal vai bater time de futebol, de basquete, eu era a última a ser escolhida, mas sempre, era batata, Mariana era a idiota que ficava, ah, Mariana sobrou, entendeu? E no videogame eu sou assim também, e o pessoal aqui fica me pentelhando, fica falando, Mariana, vai aprender a jogar direito essa bosta, e eu fico sem paciência, mas esqueça, é a mesma coisa, eu tomei vergonha na cara e eu sim vou aprender a jogar, e eu serei melhor que todo mundo, vocês estão me ouvindo, Tiago, vocês estão me ouvindo? Eu serei melhor que você queria entrar no seu time, você vai pedir pra entrar no seu time, eu vou falar, vai não, porque agora eu tô o que? No outro time lá, que eu não vou falar o nome, porque eu esqueci. E hoje a gente vai jogar um lançamento que fez barulho aí no mundo dos games, eu acho que você já deve ter ouvido falar, Ghost Recon Wildlands, pra quem não sabe, ele foi lançado agora no dia 7 de março, é isso, produção? Confere, é isso mesmo, já ouviu aqui no meu ponto. E esse jogo fica mais caótico ainda quando você joga ele com seus amiguinhos, com seus melhores amigos, porque ele tem um modo co-op que suporta até 4 jogadores, mas eu tenho amigos? Não, então eu vou jogar ele sozinha mesmo, porque... Não, vamos tocar nesse assunto agora, porque eu vou jogar ele sozinha, mas eu sei que eu vou jogar, e vambora, e partiu, e... Faca na caveira. Esse é outro jogo, foi mal. Então vamos começar, sabe uma coisa que eu acho interessante, eu observo muito que o e-game, não sei se eu falo merda, tá? Mas o e-game nunca coloca os dois fones, sempre coloca um pra... não deixa o morelho, no caso eu for deixar a morelha pra fora, porque o cachorro me mordou no final de semana mesmo. Gente, meu quarto é assim, as coisas caem, porque não são bem coladas. Tudo bem, gente, a única coisa que presta aqui é isso daqui, ó. Santos Aquief, que ajuda a gente nas gameplays. Será que eu vou conseguir fazer... Ah, já aqui, vou criar meu personagem. Feminino. Feminino, por que que não mudou? Escolher um rosto. Muda de novo lá. Ai, gente, não tô entendendo uma coisa dessa. Ai, não tem opção feminino. Espera. Que tipo de rosto eu sou? Eu sou uma Walker Murphy Keller? Pode votar, galera. Eu acho que eu sou... Nossa, essa daqui não. Não, não. Eu sou parecida com essa. Não sou? Qual é essa? Keller? Eu só me achei parecida. Me achei, vou ficar com... Eu vejo... Vou ver os outros... Gostou mais dessa? Essa daqui? Sparking. Ok, então eu sou essa. Tá, e aí, como é que eu volto? Agora, a cor dos olhos. O que é que eu vou cortar meu olho? Ah, Bernardo! De que que adianta nascer com olho verde se a pessoa... Se ninguém repara que você tem um olho verde. Não adianta, gente. Isso é a mesma coisa que... Ah, fiquei bolada agora. Então vamos de rabo de cavalo. Dos que eu achei aqui, era o mais parecido. Eu tenho um cabelo preto. Marrom. Detalhes do rosto? Ah, eu queria bem. Colocar uma cicatriz. Eu vou colocar um inchaço. Porque de vez em quando a gente tá meio inchada, né? Já foi o cor de cabelo do rosto. Cabeça aleatória. Não, já vi que não é... Não vou clicar na cabeça aleatória. Pronto. Já escolhi, é só apertar voltar? Foi. E agora, aparência. Que é quando a gente tem os looks do dia. Que é quando a gente trabalha aqui no modelito. E que a gente vai saber se o seu personagem vai ou não vingar no jogo. É a partir do seu modelito, tá? Se você tá achando que é o quê? Sei lá, arma? Não, hein? É a partir do modelito. Que o pessoal te julga e fala. Isso que importa no jogo. É isso. O resto, se você tá bem vestido... Mas eu teria uma tatuagem. Porque, afinal, nós estamos na Bolívia, né? Não sei por que eu falei isso. Porque as pessoas na Bolívia são tatuadas, né? Eu gostei dessa tatuagem aqui. Gostei. Ah! Vou fazer uma família boliviana aqui no meu prazo. Minha família. Traje especial pra quê? Pra que serve o traje especial? Uma missão especial? Não. Roupas. É, o que eu queria? Gente, eu acho que uma camisa social casual é o ideal pra gente que vai enfrentar uma guerra e enfrentar um cartel. Quando você vai enfrentar um cartel, uma camisa social casual não tem erro. Porque ela não pode ser casual. Vou nessa daqui que é preto e vermelho. É uma lehadora aqui. Gostei dessa. Agora eu vou escolher um colete. O colete também é importante. Porque tem que ter muito buraquinho pra você enfiar as armas, né? Hum, boa noite, gente! Aí, opção nenhum não é uma boa opção. Porque aí onde é que você vai enfiar a sua arma? Fica a dica, né? Agora, na calça, eu diria jeans. Porque combina... Eu gosto, prefiro calça jeans. E sem joelheira. Porque joelheira é feio, gente. Eu já tive que gravar para gameplay aqui de Ghost Recon com joelheira, com rato. Vocês devem ter visto. É um saco usar joelheira. Eu não vou fazer o meu personagem usar joelheira, não. É muito feio. Eu vou... Sem joelheira. Uma calça jeans azul, né? Pra combinar com a blusa que a gente escolheu. Ah, bota preto. Por que preto? O que você entende de moda? Se você tiver que escolher entre uma bota de trabalho, combate e uma bota de caminhada, sempre escolha a bota de combate, que você nunca sabe o que você vai enfrentar. A gente vai na de combate, não tem cor. A bota de combate só tem essa merda aqui, que é bem feia. E traje... Traje... Não. Não, eu gostei. Fazer uma coisa meio... Uma rede de camuflagem, você? Porra, essa... Chewbacca aí. Ah, um óculos desse é legal. Vai que você precisa pular de paraquedas. Óculos de plástico? Olha a minha cara de que eu vou enfrentar um cartel com óculos de plástico, meu querido. Não, né? Não existe um tapa-olho, claro. Agora a gente vai escolher a dificuldade. Você poderá alterar a dificuldade em qualquer momento e me anotar. O que que... Se vocês acham que eu sei o que é isso... Não. Então é isso. A gente vai na dificuldade mais fácil, porque a gente não tem o que? Habilidade. É uma coisa que não temos. Nova missão. Resgate de Amaru. Localize o tenente do Santa Blanca. Hora de merecerem seus salários, pessoal. Só que gostaria de avisar que eu não jogo em PC, geralmente. Eu jogo... Eu jogo... Ah, o que que é isso? Ah, tem um pessoal... É meu time. Eu tenho que dar carona para eles. Ah, eu não posso. Não posso, né? Ir embora. Ih, eu não sei... Não entrou todo mundo. Não entrou? Todo mundo? Não entrou? Eu não tenho paciência para esperar a gente que está começando, não, cara. A pessoa tem que estar esperta. Não perdeu a carona. Já fui embora. Ah, eu dei para seu otário para trás. Ah, já fui embora, não. Eu já estou oferecendo a carona. Aí a pessoa quer o quê? Ficar de palhaçada e não quer entrar no meu carro? Pelo amor de Deus. Quando você pega uma carona... Minha mãe sempre falou isso. Quando você pega uma carona com alguém, você que tem que esperar. Não é a carona que tem que esperar. Você que tem que esperar a carona. Bobeou? Tchau. O que eu estou fazendo? Eu não estou acostumada a jogar com teclado. Eu gosto de jogar com... Com... Jogar no meu tio. Com Playstation, né, gente? Playstation. Não tenho habilidade para jogar aqui. Eita, cacete. Estou jogando Steep aí na Bolívia. Eu estou jogando Steep na Bolívia. Rari dos Sertões. Eita. Eita, cacete. Mas eu, pelo menos, estou na rota. Por que não está indo? Ih, não. Olha isso. Caralho, estava todo mundo. Ah, eu falei. Ai, Bernardo, você não sabe jogar. Ih, ai, não. Eu estou apertando para sair do carro. Ai, gente, eu sou muito ruim. Deu livre. Vamos, lindo. Entra no carro. Ai, então, tchau. Tu vai ficar para trás. Você entrou no banco de trás, cara. Entrei? Ah, é por isso que não está ninguém dirigindo o carro? Desculpa. Eu não... É verdade que eu não posso matar as pessoas na rua? Tipo, eu não posso matar... É ético, né? É verdade. Eu não sou uma boa motorista. Não chegamos? É do carro. Calma. Saí do carro. Saí do carro é é. Ué, por que não saiu? Ah, tá. Tem que apertar várias vezes. Então, agora é o seguinte. Agora a gente está indo para a missão. Não consegue, né? Cara, volta e sobe a escada. Mas por que, gente? Se o personagem não sabe subir uma pedrinha? Não. Gente. Aqui, ó. Escalar. Aí, essa pedra, a Mariana sobe. A Mariana Gamer. O drone está no ar. Inimigo detectado. Atirem à primeira vista. O que é que você está fazendo, Mariana? Gente, começou a atirar. Começou a atirar. Começou a atirar. Começou a atirar. Morreu. Como é que abaixa aqui? Eu não sei. Escalei. Control, abaixa. Como é que corre? Shift. Ah, tá, 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 tá. Só uma dica. Você pode mirar com o botão direito do mouse. Hum, essa é uma boa dica. Ai, cacete. Não sou muito... O que estamos esperando, borra? Esse era para morrer? Não. Morreu também já. Isso não era? Ih, gente. Eu acho que eu estou me fudir aqui. Ah, cacete. Ah, cacete. O que eu estou fazendo aqui? O pessoal já me achou. Eu já morri. Ah, já morri. Aguarde. Gente, eu já não estava esperando por isso. E agora? Reviveu? Pô, galera, vocês são tão de sacanagem. Dá para andar nas setinhas e não me falaram. Falaram que era W, é, blá, blá. E dá para andar nas setinhas. Não está errado. Não está errado. Eu estou andando. É muito errado. Não está. Por que está errado? Por que você vai apertar o... Gente, olha a coisa legal. Vou tirar uma galinha para vocês verem. Ela explodiu. Que dó, gente. Não matem as galinhas, mas elas explodem. Ei, atiretora giganteu. E aí, mata aí alguém. Ah, gente. Tem uma muscrita aqui me atacando. Eu vou daqui de cima e vou matando a galera, hein? Mira. Mira com o botão direito. Tornem aí. Tornem aí. Ah, gente. Eu acho mirar muito difícil. É, gente. Eu estou até que eu sou boa. Vocês estão me zoando aí? Mas eu matei a galerinha. Matei um... Matei um pessoalzinho. Agora eu vou descer. Tem que descer, né? Porque a missão está para lá. Gente, eu tenho uma dificuldade com essa câmera? Não entendo. Acho que a câmera tinha que estar parada sempre. Porque a gente enxergava sempre. Eu tenho que matar esse daqui? Eu... Não, eu tenho que interrogar ele. Como é que eu interrogo a galera? É o seguinte, imbecil. Me responde. Eu te meto uma bala nas tripas e te deixo para morrer no meio da... Mariana é... Relaxa, cabelo. Posso matar ele? É ético? Merda. Se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de... Eu já matei ele. Já está morto. Agora é uma nova missão. É o resgate do Amaru. É isso que eu tenho que fazer? Resgatar um povinho aí. Ah, gente. Eu estou feliz. Eu passei da primeira fase do jogo. Eu achei realmente que eu não fosse passar. Eu também. E o meu time vai vir comigo? Eles ficaram espertos. Porque eles perderam a carona da primeira. E eles ficaram espertos. Acho que a gente chegou aqui na fazenda. Já chegamos chegando. E vamos embora. Vamos sair com ele com o carro assim mesmo. Ai, agora a gente tem que... Tem que entrar na fazenda. Para fazer o quê? Que eu já esqueci que a gente tem que fazer aqui. Como é que abaixa mesmo o control? Eita, cacete. Onde é que estão me atirando? Porra, que sacanagem com a minha cara? Matei o leitão. Eu não queria matar o leitão. Gente, estou perdida. Gente, o que está acontecendo aqui? Morre você também. Morre. Desgrila, gente. Eu não estou entendendo nada. Não estou... Gente, eu não estou... Abaixa. Essa vermelha é até onde está vindo um tiro. Está amado. Marca um 10 aqui. Bom, acho que eu vou ficar aqui. Vou esperar os meus amigos matarem o pessoal. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Esse daqui é meu amigo. Está vindo do chiqueiro. É isso? Estão vindo... Meu amigo também. Ah, é? Meu amigo também? Tem alguém aqui, ó. Alvo abatido. Alvo abatido. Eu acho que a gente matou geral. Ih, eu não fiz nada. E o meu time me levou nas costas. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Esse aí é o Amaru. Ah, resgatei. Coitadinho, gente. Olha a cara do menino. Com o olho roxo. Parar o quê? Liderar. Então vamos. Vamos, lindo. Eu vou te levar para casa. Provavelmente a família dele está perguntando. Cadê o Amaru? É para pegar o helicóptero? É? Mas é bom pilotar o helicóptero. Ai. É. Acho que ninguém vai fazer isso por mim, né? Tá, mãe. Então deixa eu ir para o outro lado para pilotar. É agora. É agora que eu morro. Que eu mato a galera. Não, é bom pilotar o helicóptero, sabe? Mas essa, mas essa minha bonequinha é muito burra também, hein? Cacete. Burra para cacete, pô. Vai pilotar. Não tem ninguém para pilotar. Ela acha que ela vai ficar de passageiro. Então, César, você consegue? W para voar. Ah, tá. Não estou voando, estou voando. Podia voar mais alto, né? Não voa mais alto que isso não, gente? Boa, aperta o espaço. Não, 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 não. Eu vou... Eu vou bater uma árvore. Aperta a shift. Aperta a shift. W shift. Eu estou fazendo isso. Ixi. É isso. Acho que é melhor ir a pé mesmo. O carinha parou. O pessoal aqui da Bolívia é tudo bem educado. Trollê! Não, porra. Não! Estou parado. Ixi, chamei a atenção do pessoalzinho aqui que é ruim. Acho que é melhor matar. Porque nunca se sabe, né? Pô, mas esse pessoal está muito lerdo. Olha aí, olha o cara. Não está conseguindo nem andar. Ai, cacete. É tudo o que me faltava. O sequestrado, eu salvei a vida do cara e o cara ainda quer escolher o carro que ele quer andar. Acabou de destruir o helicóptero, cara. E daí? Eu vou de moto. Posso deixar o pessoal para trás? Não, não faça isso. Matar civil pode causar fim do jogo. O que vocês não falaram antes? Agora, vambora. Agora você resolveu entrar. Viu como não era espaço no carro? Que quando o nego quer entrar no carro, vai até na mala. They see me rolling. They hating. Patrolling. P***! Gente, eu não consigo fazer isso. Chega. Não dá. Não dá para mim. Eu quero... Chega. Chega! Chega! Matei! Pronto. Acabou do jogo. Gente. Bom, galera. Essa foi a minha primeiríssima incursão em Ghost Recon Wildlands. Eu espero que vocês tenham curtido. Se eu acho realmente que vocês gostaram, não porque a gameplay ficou uma merda, né? Então me desculpa, viu? A família da Maru vai ficar sem pai, vai ficar sem leite, sem comida essa noite, mas é isso que a gente tem. Eu sinto, gente. Quando você é ruim, você sente que você é ruim. Não precisa o pessoal ficar falando não, vai, um dia que você consegue. Eu realmente acho que um dia eu vou conseguir, mas hoje não foi esse dia. Mas se mesmo assim vocês tiverem curtido, faz o seguinte, comenta aqui, deixa nos comentários do jogo o que vocês querem que eu faça review. Talvez for honor, para eu dar uma jogadinha de ninja. Talvez... Rainbow Six, para eu ir de caveira. Porque a última vez eu fui de recrutinha e me dei muito mal. Sei lá, gente, vocês que sabem, comenta aqui qualquer coisa, eu quero ler. Não se esqueça de dar aquele like muito gostosinho. E eu vou treinando e aí a gente se vê outro dia. Beleza? Mari, conta para a gente a sensação de ter um programa feito para você no canal do Ubisoft Brasil. É muito prazer, né? O jogo de hoje foi muito difícil, a missão estava complicada, mas a gente vai treinar mais e semana que vem a gente vai vir mais preparado. Obrigada. Obrigada.